Aí mulher, só couro hein, só couro pra uma gostosa Esse é meu mano DJ Caio Mais revoltado que nunca DJ Caio convoca elas Hoje vai ter baile fuducinho aqui na serra Quero as bandida que vem junto com as colegas Vem Barbie gostosa, fachosa, coisa bela Na rua do ouro, elas formem com os menor do corre Que porta glock só fala pra mim Botar com carinho, fazer com jeitinho Só geme baixinho Na rua do ouro, elas formem com os menor do corre Que porta glock só fala pra mim Botar com carinho, fazer com jeitinho Só geme baixinho Na rua do ouro, elas formem com os menor do corre Que porta glock só fala pra mim Botar com carinho, fazer com jeitinho Só geme baixinho Ela quer me dar E não nega, todinha pra julgar Eu vou roçar nela, será que ela topa? Será que ela senta? Será que ela aguenta? Vou provar pra descobrir Eu vou roçar nela, será que ela topa? 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 Que porta glock só fala pra mim Botar com carinho, fazer com jeitinho Só geme baixinho Na rua não vou, elas vão ver que eu sou herói do pai Que falta bloco, só fala pra mim, botar com carinho Fazer com o jeitinho, só gira embaixo